O Tribunal Regional do Trabalho celebrou o convênio, um acordo de cooperação técnica com a Universidade de Fortaleza, através do qual colaborarão o Tribunal e a Universidade através do seu corpo docente e discente, na pesquisa, na busca de soluções também, sempre na intenção da melhora da satisfação do nosso usuário. O objetivo de tudo isso é a melhora da prestação de serviços pelo Tribunal em prol da comunidade, em prol da sociedade cearense. E, nesse sentido, a ação do Tribunal e essa parceria com a Universidade tem uma natureza de continuidade, um trabalho conjunto. Inovar é uma questão hoje de sobrevivência das instituições. E o Tribunal está atento a essa realidade e está atento também à capacidade que a Universidade tem de impulsionar, de nos auxiliar nesse crescimento. Essa oficina de compostagem veio para abrir os nossos horizontes da possibilidade de nós começarmos a ser lixo zero. É estritamente importante que essas instituições, assim como o TRT, possam se envolver na sua dinâmica, nos seus processos, novas tecnologias, discussões importantes para o fomento pela sustentabilidade, para que nós possamos nos desenvolver mais rápido, para uma forma mais sustentável, que melhore a nossa sobrevida nesse planeta e que promova uma criticidade maior desses indivíduos que aí estão inseridos. Eu posso, como ser humano, eu posso, dentro da minha casa, contribuir para a sustentabilidade, fazendo reciclagem, fazendo compostagem, doando meus resíduos. Enquanto servidor, eu posso dar o destino correto para o papel, eu posso trazer a minha reciclagem de casa, eu posso trazer as pilhas que eu consumo para que o Tribunal dê o encaminhamento correto. Então, tem várias ações que eu, como cidadã, e eu, como servidor, eu posso contribuir para a sustentabilidade. A cultura da inovação, ela é um combustível, não só atual, mas necessário e fundamental para o atingimento dos objetivos e metas do nosso plano estratégico. A inovação, ela vai possibilitar a melhoria, o aprimoramento dos processos de trabalho e a utilização de ferramentas informacionais que vão, digamos que, alavancar o nosso desempenho, executando atividades mais rotineiras, ajudando, auxiliando a que nós possamos atingir melhores resultados para os cidadãos, para os jurisdicionados. Bem, a política de inovação, ela atua como um instrumento que gera fagulhas de inovação para a transformação digital. O mais bacana e o mais importante é que nós temos algo institucionalizado, aprovado pelo Tribunal Pleno. Então, a gente está falando de inovação como algo institucional, não só de uma administração específica. A inovação passa a fazer parte das políticas do Tribunal e passa a ser uma ação constante, permanente, estruturada, com estruturas de governança e gestão definidas. A inauguração do Inova agora vem em um momento muito oportuno, em que a Justiça do Trabalho, ela precisa se democratizar, ela precisa pensar nos seus passos. E aqui é esse espaço de criação, é esse espaço em que todos nós vamos pensar nos nossos problemas, não só internamente, mas também para o público externo. Os próximos passos vão ser para diagnosticar o que é que a gente pode fazer para melhorar. E agora chegou o momento de realizar as oficinas de inovação. E um passo prévio a essas oficinas é o levantamento de problemas. Esse levantamento de problemas é feito através de enquete. Será feita uma enquete envolvendo tanto o público interno quanto o público externo, lembrando que um dos princípios da inovação é o foco no usuário. Então, esse foco já vai iniciar por meio desse levantamento das questões, aquelas questões que são mais relevantes, quais são os problemas mais relevantes da Justiça do Trabalho, que serão objeto futuramente das oficinas de inovação. Além disso, a gente vislumbra parcerias com o Tribunal de Justiça e com a Justiça Federal. Pensa-se em formalizar uma rede de inovação do Judiciário Cearense. E me traz muita esperança esse laboratório, esse espaço que ficou lindo. E isso aqui só foi possível porque teve todo um trabalho, todo um carinho e toda uma dedicação de todos vocês. Espero que aqui seja um local que a gente realmente pense, que crie e procure soluções para a nossa instituição.